Cabelereira Leila. Cabelereira Leila. Cabelos, unhas, hidratação e unhas. Eu brinco muito com ele com essa coisa de enrolar as palavras e falar umas coisas muito erradas. Ele adora também, tem vários outros comerciais provenientes do Não Tenho Talk Show, onde ele fala várias palavras erradas de propósito, porque a gente acha que é engraçado falar aquela palavra errada. E aí, no cabelereira, é isso. É porque enrola que nem cabelo. Cabelereira já enrola. E cabelereira é tipo, dá pra você ficar fazendo... até o final. Então ele se diverte fazendo vozinha. Ele faz uma vozinha, ele ouve que tem alguém da reunião com ele rindo, ele fala, pronto, essa vozinha aqui já é. Naturalmente, a gente tem uma equipe de pessoas que trabalha junto, onde o Edu também sempre divide com essas pessoas a criação, o que é muito legal. Foi engraçado. Teve uma... eu tava lembrando com ele até hoje, que foi tipo, ele virou e falou assim... Quando a gente tava fazendo, eu mandei pra ele a foto dela com o sobrinho neto Luiz Cláudio. E aí ele viu a foto, ele riu bastante. Mandou rá, 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 em caixa alta. Ele falou assim, cara, eu não imaginava que o Luiz Cláudio era uma criança. E eu falei, como não é, moleque? Ele é o sobrinho neto dela. E aí ele falou assim, cara, eu não imaginava que o Luiz Cláudio era uma criança.